Música Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff tem hoje na agenda apenas reuniões internas durante o dia. Já o ministro do meio ambiente, já o ministro da ciência, tecnologia e inovação, Marco Antônio Raup, participa hoje do lançamento do programa pluviômetro nas comunidades. Esse programa vai distribuir aparelhos que medem o volume e a intensidade da chuva nas cidades onde existem comunidades com risco de desastres naturais ou deslizamentos. Já a ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira, participa do lançamento do programa do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Esse centro tem como base a discussão de ideias sobre sustentabilidade ambiental. Esse centro vai ser lançado hoje no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Música 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 Música